Olá pessoal, esta é a terceira aula do nosso curso de como criar uma rede social com PHP. Na aula passada fizemos a página de cadastro, que ela se adapta em um dispositivo de um smartphone ou celular. Nesta aula vamos estar usando as media calories para estar estruturando esta página para quando abrimos em um monitor, ela ganhar esta forma aqui. No final da aula fica com esta forma aqui. Ela esta assim agora. Vou atualizar aqui. Esta desta forma. E vamos lá, vamos para fazer a marcação. CSS agora de uns detalhes que ficou para esta aula. Beleza, nossa página esta assim. Falta colocar o cadastro de fia grátis aqui em cima. Colocar o verificação de segurança contra a falda aqui. E colocar o rodapé lá, o footer. Então vamos lá, começar de cima. Aqui ó. Deixa eu ver. Esta classe spamride, nós esquecemos de colocar. Esquecemos não. Vamos colocar ela também aqui ó. Spamride aqui no seu e-mail. Spamride no nova senha. Copiar esta spam completa aqui e jogar em cima da dívida, amarração. Colocar verificação contra fraude. Verificação contra fraude. E criar a nossa. Esse input aqui ó. Tem captcha float, captcha float. O de baixo colocamos input. Float com F maiúsculo. E vamos criar a nossa div footer. Div ID footer. Dentro colocar um parágrafo. Colocar o símbolo de copyright. Que é copy. Copy. Aí colocamos. Copy. Write. Bigui.com. 2011. Todos. Os. Direitos. Reservados. Remover esta coisa aqui. Está tudo certo. Agora vamos partir para o CSS. Nossa div footer. Vamos fazer assim. Vou dar um clear booth. Uma merge de. Em cima eu vou colocar. Quarenta. Quatro em. É. Zero. Para a direita. Um em. E pronto. Quando eu não coloco o terceiro. Ele repete. O terceiro. Lá no outro. Ele repete. Esse aqui. Lá no final. E colocar um text align center. E um font size. De 1.1 em. Nosso rodapé ficou no lugar dele. E criar nossa div. Nosso H1 aqui. No fechamento da. Da left. E entre a abertura do formulário. Colocamos o H1. Colocamos. H1. Colocamos. Cadastre-se. E colocamos. Spam. Colocamos. É grátis. É. Grátis. Agora vamos para o CSS. O CSS. Aqui. Div. Contente. Div. Contente. H1. Font size. De 1.8 em. E div. H1. Spam. Como ele está dentro do H1. Eu só posso diminuir. Então eu tenho que colocar. Font size. De. 0.6 em. Com isso. E colocar uma margem bota aqui. Para separado. Da div. Contente. Margem bota de. 1 em. Vamos ver se 1 em fica legal. Ficou. Nossa. Ficou dessa seguinte. Fora. E. Está pronto aqui. Agora. Pessoal. Eu vou. Estar ensinando a vocês. Agora. Uma nova. Um novo método. De estar. Redimensionando. Criando páginas. Que se. Adapta. Dinamicamente. Com resoluções. Da tela. Do browser. Eu. Quando eu aumentar a tela. Mais ou menos. Aqui. Eu quero que ele sofra. Uma modificação. Que tenha um aumento. Desimput. Eu quero que ele. Aumente o padding. Vai ficar mais legal. Mais bonito. Do se ver. Então. Eu vou estar ensinando para vocês. É. As. Media Calories. Media Calories. É o que? Ela. Simplesmente. Captura. Captura. Um bocado de coisas. Se o site. Está sendo acessado. De uma televisão. Se o site. Está sendo acessado. De um monitor. Colorido. Preto e branco. O tamanho do monitor. Se esse monitor. É wide screen. Se esse monitor. É 4x3. Além disso. Ele captura. Muitas outras coisas. Consegue. Só isso. Usando o CSS. CSS3. Funciona da seguinte forma. Aqui. Eu defini o site. Com 240px no mínimo. Então. Ele começa pequeno. O site. Vai começar pequeno. Como ele vai começar pequeno. Eu vou ter que ir aumentando. Isso aí. Gradativamente. Conforme eu vou aumentando. Ele vai. Sobrepando. A configuração anterior. Então. Se eu colocar a configuração. Aqui embaixo. Ela vai sobrepor. De cima. Então. Vamos lá. Para. Eu digitar essa regra. É assim ó. Arroba. Media. Como eu quero usar. O tamanho. Da. Da tela do navegador. Do browser. Eu coloco. Screen. Screen com 2E. E. End. Aí eu coloco. Isso aqui é uma condição. Se essa condição. For verdadeira. Se o monitor. Por exemplo. Tiver no mínimo. Colocar no mínimo. Que. No mínimo. 360px. Se. Se. Eu faço uma pergunta. Este monitor. Tem no mínimo. 360px. Se tiver. Pergunta. Se for falso. Ele lê. E continua. Com a formatação. De cima. Então. Esse monitor. Tem no mínimo. 360px. Tem. Se ele tiver. Então. Quero que. Bora. Eu colocar. Um font size. 70%. A div. Formulário. Div. A div. Formulário. Colocar. Um padding. Interno. 3n. E os input. Esse aqui ó. De formulário. Input. Input. Txt. Eu vou querer. Que. Tenha um widget. De. 300px. Vamos ver. Como é. Ficar. Então. Esse monitor. Essa. Essa. Tela. Tem. Tem. Vamos aumentar aqui. Opa. Tem uma coisa aqui. Arroba. Media. Screen. E. Link. Aqui. Widget. Min. Widget. 2. Minimo. Te cento. Minimo. é muito grande colocar 280 prontinho repare que já dá uma diferença já nosso botão está arrumando é de div input aqui ó vou ter um managing top de deixa eu ver um em vou ver se um em fica legal um em certinho porque não aumentou aqui o padding aí modificou pronto agora vamos fazer outro bloco de verificação esse monitor tem no mínimo 613 pixel tem no mínimo 313 pixel se ele tiver eu vou fazer o que eu não vou precisar colocar o font size porque quando ele for ler esse aqui ele vai ler esse aqui aí depois ele vai ler esse aqui se for verdadeiro para esse aqui ser verdadeiro esse aqui tem que ser verdadeiro porque esse aqui é melhor é menor então ele lê esse aqui tem no mínimo 316 tem aí ele aplica essas configurações aí se eu aumentar mais ele vai aplicar essa configuração de cara então vamos lá para me saber onde é onde é esse 313 pixel eu coloco assim coloco body body colocar um background color vou botar uma cor aqui só para quando chegar lá ele vai mudar de cor beleza chegou chegando aí chegou 613 é aqui quando ele tiver com 613 eu vou querer o que aí eu vou remover isso aqui eu quero que o divi formulário vai ter um padding de 1.5 em vai ter um text align left vamos ver como é fica beleza ficou dessa forma o que mais vou aplicar aquele aquele fundo lá colocar cor branca e pegar nossa imagem de fundo fundo cadastro eu quero ficar right e no repeat remover aqui enterrado colocar ponto ponto barra imagem então vamos carregar assim porque a nossa fonte deixa eu ver se nós colocamos aqui ah não tá certo não era nada não beleza ficou assim quando tiver 613 pixels vai ficar com essa visualização o nosso botão aqui nós temos que arrumar que nós diminui o padding então vamos pegar o aqui e vamos pegar a mesma configuração do botão cadê imagem top menos 10 pixels colocar imagem top de 1 pixel menos 8 menos 6 menos 4 ave maria menos 4 pronto tá aí feito agora pra quando ele tiver com 800 pixels de largura eu vou querer o que aparecer aquela barra lateral aqui aquela left com e sumir com esses nomes aqui e jogar esse sobrenome do lado do nome e jogar esse digite seu caractere ao lado vai jogar pro lado realmente então vamos lá primeiramente aqui ó os input tá atrás 280 eu tenho que diminuir isso então eu coloco 200 aqui vou começar com 200 adiv opa não é que não vamos colocar arroba media screen end min o idf eu quero 800 só que tem vamos colocar 800 não vamos colocar 773 eu vou querer que os inputs quinhem para 200 pixels e ela float a left deixa eu botar a div formulário também peraí div formulário colocar um tamanho aqui de botar um float lá o right nela botar um idf de um idf de 500 pixel beleza ficou no lugar certo quem lembra do nosso layout lá dá uma olhada nas aulas anteriores nosso layout fica dessa forma aqui agora vamos pegar a div left essa div aqui que tá em display none vamos lá o display block nela para aparecer ela já aparecer vamos formatar ela logo botar um float right float left vai dar um margin top de 110 pixel e um text align right aparece ali já no jeito um idf de 150 pixel beleza agora tá formatando ela nossa UL tá dentro dela UL LI vou querer um border bottom de um pixel solid na cor CCC vou querer um padding bottom de 1 em 10 pixels um margin bottom de 1.8 em como é que fica isso vamos parar por aqui um pouco e vamos estar jogando essa div sobrenome pro lado do nome esse ele tá dentro de uma div cuja classe é spam input float aí vamos colocar um float left e um edit de 210 pixel já ficou lá aqui ó fizemos a amarração aqui colocamos essa div então vamos atacar essa div e colocar um overflow hidden pra pra não acontecer esse erro aqui ó do eu sou subir pra cima então vamos fazer aqui ó div formulário div vamos atacar div que tá indo formulário div formulário div vai ter um overflow hidden hidden pronto aumentar aqui pra 220 220 aumentar pra 230 240 pronto ficou formatadinho esse input aqui do lado aqui do do capture a classe dele é input é capture float vai ter um float left e um edit 210 pixel o nosso capture nossa imagem tem 200 pixel colocar 210 pra dar um afastamento de 10 pixel não flutou porque o nome tá errado vamos corrigir cadê cadê aqui embaixo aqui ó capture float prontinho agora podemos arrumar a nossa a nossa left aqui font size dela coloca font size de 1.6 em e um padding left padding right de 0.5 em e vamos aumentar essa div formulário aqui pra 540 vamos ver 1 descer ela mais cadê footlight 540 150 cadê 1 aqui 0.3 fico lá vamos aumentar aqui pra 530 545 eu sou agora que aquela spank ai classe spam hide, ela ocupa isso aqui nós não vamos dar um display block, um display não vamos dar um visible hide, por que isso? porque ela vai sumir, mas vai conservar o espaço dela então colocamos assim, cadê spam spam hide colocar um visible opa, chaves visible hide o que vai acontecer? ela vai sumir aqui, mas vai ficar o espaço dela aqui nós erramos o nome spam, aqui é um pay olha lá sumiu, mas o espaço ficou agora descemos essa left pra baixo pra ficar certinho com com nossos inputs lá cadê left margem top de 120 130 140 aqui certo, aqui se dá certo aqui essa a margem ficou muita vou colocar diminuir a margem então da de margem pad light margem bota margem bota aqui vou botar 1.6 1.5 beleza, casou direitinho agora vamos aumentar o padding agora pading bota de 1.2 agora ficou certo pra tirar essa última essa última borda pegamos o último filho dessa li então vai ser o que? vai ter last shield que significa último filho eu creio o que significa isso last shield a última li desse conjunto vai ser vai ter um border non tem um border non beleza agora vamos pegar o adiv content colocar um clear booth overflow ridem beleza nosso adepé volta pro lugar agora vamos estar testando essas formatações beleza o layout do do da do cadastro é que tiver pequeno 240 vai ser assim quando ele for aumentar pra 360 ele já dá uma aumentada aqui já muda os input aí já muda pra cá quando ele aumentar pra 640 aí ele vai ficar assim já muda pra cá tudo certinho cria imagem quando ele aumentar pra 800 aí ele cria fica desse jeito aqui nossa aula de hoje foi essa espero que tenha aprendido aí se vocês quiserem aprender mais sobre as media quebris vocês visitem pesquisem no google que lá vão ter muitos muitos tutoriais sobre elas próxima aula nossa vamos estar fazendo realmente o cadastro dos nossos usuários e usando o PHP e até mais espero que tenham gostado vou ficando por aqui falou tá bom tá bom tchau 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 Obrigado.